Salve rapaziada, seja bem-vindos a mais um vídeo rapaziada, seguinte mano Eu tenho um irmãozinho, tá ligado, de 9 anos, mano, tudo que eu faço meu irmãozinho quer fazer, tá ligado Por exemplo, eu sou youtuber, gravo vídeo, ele quer gravar, tá ligado Rapaziada, já fui jogador profissional aqui da minha cidade, tá ligado Infelizmente, machuquei o joelho, não consegui entrar o time que eu queria, tá ligado Eu fiz um teste, mas acabei me machucando, entendeu Eu era profissional aqui da minha cidade, fiz um teste, me machuquei, acabei não passando no teste, tá ligado Mas tá suave, rapaziada, meu irmãozinho, eu cuido ele desde pequeno, eu troco fralda, já dei mamadeira pra eles Caraca, tá ligado Caralho, o maluco é brabo Considero ele como meu filho, eu gosto muito do menor, tá ligado Seguinte, ele entrou na primeira escolinha de futebol, tá ligado Primeiro, ele nunca jogou futebol, entendeu Então eu vou dar uns treinos pra ele, vou dar umas aulas pra ele Vou ensinar passo a passo, vou fazer uma série pro canal Dando treino pro meu irmão de futebol, tá ligado Então rapaziada, tudo que eu aprendi no futebol profissional Vou ensinar pra ele, fechou Então quem é, quem tá começando no fute agora, fica até o final Quem gosta de futebol também, deixa o like, se inscreva no canal E é nóis filho, bora, bora Então rapaziada, meu irmãozinho tá aqui, manda um salve Salve Você tem quantos aninhos? Nove Tem nove aninhos É a primeira vez que ele entrou num time de futebol, tá ligado Pra treinar, pra saber as táticas, pra saber jogar Que função que você faz lá no futebol? Atacante Caralho, família, tô morrendo de gripe Você é atacante? Uhum Então você é aquele cara que recebe a bola e chuta pro gol Sim Amor, tá aprendendo muita coisa? Não, nunca A gente nem começou a treinar lá Quantas vezes você foi pro treino? Uma Uma? Sexta vai começar Rapaziada, ele foi pro treino uma vez só, sexta-feira vai ser a segunda Tá bom rapaziada? Vai ser treinamento Eu já vou mostrar tudo que eu ensinei no profissional pra ele, tá ligado? Então quem é iniciante aí no futebol também, assiste até o final que eu vou ensinar vocês também Vou fazer uma série aqui no canal Fechou? Cachorrinho tá bravo aqui, rapaziada Se ele começar a latir, não liga não Calma, maninho Primeira coisa que você vai fazer Exercício, tá ligado? Tá ligado? Então vai, fica aqui no meio Vai, coloca a mão assim Vai, a outra aqui Vai Estica, estica Vai Tem que esticar bem pra ver Essa aqui, ó Essa mão aqui, rapaziada, ó Essa mão no ombro E essa outra aqui, ó Isso Vai, conta Um Até dez Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Vai Agora abre as pernas Abre tudo as pernas Solta a mão Solta os braços Abre tudo Até onde você conseguir Vai Agora você coloca as duas mãos ali Isso Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Isso Agora põe o chinelo, sabe? Uhum Vai Um Dois Mais rápido Mais rápido Mais rápido Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Agora estica uma perna assim Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Equilibra, equilibra Na outra Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Isso Rapaziada Lembrando Eu vou fazer uma série Aqui pro canal Esse é o primeiro episódio Tá ligado? Eu não sei o nome da playlist Ainda da série Mas eu vou achar o nome Fechou? Então família Primeiramente Você faz uns exercícios Só passei esse exercício Pra ele só Pra não enrolar no vídeo Mas eu vou fazer um vídeo completo Só de exercício Fechou? Aí ó Rapaziada Esse é um exercício também Tá ligado? Então agora Nós vai Finalmente Pra bola Tá ligado Rapaziada Finalmente Nós vai Pra bola Então já vou Explicar aqui Pra vocês Como que vai ser Calma aí Então rapaziada Ele é atacante Tá ligado? Com que perna Que você chuta? Com a direita Ou com a esquerda? Direita Com a direita? Então você sempre Tem que jogar a bola Pra esse lado Tá ligado? Tipo assim Você vai bater um pênalti A bola tá parada aqui Certo? Tá parada Você vai bater um pênalti Você afasta O tamanho da bola Isso Ó Lembra de deixar um espacinho Aqui na perna Tá ligado? Abre um pouquinho a perna Rapaziada Sempre quando for Bater um pênalti Você aí Sempre quando for Bater um pênalti Abre as duas pernas Tá ligado? Tipo Esse daí Rapaziada Vai servir Pro goleiro Ficar em dúvida Tá ligado? Qual perna Que você vai chutar E é perigoso Você tropeçar Se você tiver Com a perna Muito junto Aqui Você tropeçar Tá ligado? Bater aqui Bater aqui Tropeçar Então Se for bater um pênalti Abre as pernas Lá ele Como que você chuta um pênalti? Calma aí Deixa eu gravar aqui Vai Chuta um pênalti Pega a bola de novo Coloca lá Você chuta assim Grava aqui Rapaziada Rapaziada Eu vou ensinar ele A jogar agora Quieto Quieto Calma a boca Calma a boca Tá vendo essa parte do pé aqui? Assim? Essa parte, sabe? Essa parte aqui, tá nessa parte, né? Sempre chuta assim, ó, olha por causa da linha, sempre chuta aquela parte ali, tipo assim. Você olha pro lado de você vai chutar, não é isso mesmo. Não olha pro bolinho, tipo assim, você olha pro canto que você vai chutar, depois você olha pro bolinho, tá entendendo? Nunca fica olhando pro canto que você vai chutar. Deixa eu ir pra mim. Deixa eu ir. Nunca olha pro bolinho. Um, nunca olha pro lado que você vai chutar. Nunca olha pro canto que você vai chutar. Que canto que você escondeu? Direito ou esquerdo? Direito ou esquerdo? Uhum. Fica olhando pro goleiro, por exemplo. O goleiro é um cachorro. Fica olhando pra cara dele. Quando você chegar aqui e chutar, você olha pro lado que você vai chutar, fechou? Uhum. Vai lá. É o mesmo jeito que eu ensinei. Aí, você vai chutar aqui, ó. Yeah. Vai, vai. Vai, vai. Põe força. Põe força. Põe força. Tá aí, tô com força? Pode? Põe força, vai. Pode, tá? Vai. Então, rapaziada, eu tô dando umas dicas de pênalti pra ele, tá ligado? O cachorro fica enchendo o saco, mano. Não tô conseguindo falar, eu tô rouco. Tô pra prender ele. Eu tô rouco, tá ligado, rapaziada? Não tô conseguindo falar, o cachorro fica latindo. Mas tô dando aula de pênalti pro meu irmãozinho. Família, o que eu falei pra ele, resumindo, sempre quando você for bater um pênalti, você abre a perna, como eu ensinei vocês. Calma aí. Daí, família, você sempre chuta com essa parte do pé aqui, tá ligado? Com essa parte do pé aqui, você sempre chuta aqui, entendeu? Com essa parte aqui, ó. Sempre chuta aqui, com força, entendeu? Pum, assim. Assim? Pum, tá ligado? Pum, tá ligado? Falei pra ele, escolhe o lado direito, ou o lado esquerdo, ou o meio do gol. Pra você chutar, escolhe na sua mente. Fica olhando pro olho do goleiro. Nunca olha pro lado que você vai chutar. Quando você chegar perto da bola pra chutar, você olha pro lado, tá ligado? Então, vem e vai fazer um exemplo. Vai, hein. Olha pro goleiro. Viu? Boa. Bate aí. Rapaziada. Ele tava olhando pro goleiro. Quando ele chegou perto da bola, ele olhou pro lado, tá ligado? É isso aí que eu quero de vocês, tá ligado? Rapaziada, eu vou ter que resolver uns bagulho pessoal, tá ligado? Não vai dar pra treinar muito, meu irmãozinho. E família, tipo assim, eu ensinei só o pênalti pra ele. Porque ele é atacante, né? Ele precisa bater pênalti. É atacante, bate pênalti. Tá ligado? Você bate pênalti lá? Então, rapaziada. Seguinte, ensinei só o pênalti, tá ligado? O cachorro não deixou a gente gravar vídeo. Colatina, latina, daí é chato, né rapaziada? A gente não se concentra. Não aparece o áudio aí pra vocês, tá ligado? Porque o cachorro late muito alto, mano. Cê é louco. A gente não se concentrou, entendeu? E não saiu o áudio pra vocês. Certeza, só saiu latido. Então, eu vou deixar pra outro vídeo. Próximo treino, vou treinar ele num lugar mais de boa. Num lugar mais calmo, tá ligado? Mas é isso, rapaziada. Já ensinei ele bater pênalti. Próximo vídeo, vou ensinar ele a cabecear, tá ligado? Então, tamo junto. Até o próximo vídeo da série.